Itapetim A grana é boa, mas a vida é muito ruim Lá é muito diferente daqui de Itapetim A grana é boa, mas a vida é muito ruim Lá é muito diferente daqui de Itapetim Eu vim aqui pra rever a minha terra Meu pé de serra que eu nasci e me enfiei Itapetim, cidade, emburana Terra de moça bacana que ainda guarda só pra mim Itapetim, cidade, emburana Terra de moça bacana que ainda guarda só pra mim Sou filho pronto, mas não esqueço da gente Do coeta, do repente, da vida de vaqueiro Estou ausente por uma necessidade Mas a peste da saudade não se compra com dinheiro Estou ausente por uma necessidade Mas a peste da saudade não se compra com dinheiro Eu vim aqui pra rever a minha terra Meu pé de serra que eu nasci e me enfiei Itapetim, cidade, emburana Terra de moça bacana que ainda guarda só pra mim Itapetim, cidade, emburana Terra de moça bacana que ainda guarda só pra mim Tenho saudade de beber no botiquinho Grosa com Pedro Amorim e Leonardo Bastião Eu não sei não, mas nossa gente mudou E aquele tempo passou pra deixar recordação Eu não sei não, mas nossa gente mudou E aquele tempo passou pra deixar recordação Eu vim aqui pra rever a minha terra Meu pé de serra que eu nasci e me enfiei Itapetim, cidade, emburana Terra de moça bacana que ainda guarda só pra mim Itapetim, cidade, emburana Terra de moça bacana que ainda guarda só pra mim Linda criança, eu deixei o meu torrão Me atrepei no caminhão e fui pra terra da garoa A grana é boa, mas a vida é muito ruim Lá é muito diferente daqui de Itapetim A grana é boa, mas a vida é muito ruim Lá é muito diferente daqui de Itapetim Maria Rita me chamou pra capital Pra brincar no carnaval Eu pulei até cansar A convidei pra visitar o sertão Pra dançar um San João, uma arraia Ela gostou e caiu na brincadeira Quando pulou a fogueira Eu comecei a gritar Tá vendo aí, tá vendo aí Tá vendo aí como é festa do San João Tá vendo aí, tá vendo aí Tá vendo aí como é bom no meu sertão E se você ainda não conhece O nosso povo pajé useiro Venha pra cá pelo San João E no São Pedro, o padroeiro Venha pra cá pelo San João E no São Pedro, o padroeiro Tá vendo aí, tá vendo aí Tá vendo aí como é festa do San João Tá vendo aí, tá vendo aí Tá vendo aí como é bom no meu sertão Maria Rita me chamou pra capital Pra brincar no carnaval Eu pulei até cansar A convidei pra visitar o sertão Pra dançar um San João, uma arraia Ela gostou e caiu na brincadeira Quando pulou a fogueira Eu comecei a gritar Tá vendo aí, tá vendo aí Tá vendo aí como é festa do San João Tá vendo aí, tá vendo aí Tá vendo aí como é bom no meu sertão E se você ainda não conhece O nosso povo pajé useiro Venha pra cá pelo San João E no São Pedro, o padroeiro Venha pra cá pelo San João E no São Pedro, o padroeiro Tá vendo aí, tá vendo aí Tá vendo aí como é festa do San João Tá vendo aí, tá vendo aí Tá vendo aí como é bom no meu sertão